Fala aí pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Hoje é dia 3 de abril de 2023, 44ª edição da Vila Lourdes, a ação que integra o elenco de ações do programa de extensão Universidade de Campiã. Muita coisa acontecendo por aqui, aqui no Centro de Convivência do Setor Norte. Dá uma olhada como estão aí as mesas tomadas, totalmente tomadas. E é claro que a gente fica muito feliz, porque essa é a proposta que o pessoal não paga absolutamente nada, exceto o que consome, né? Nós estamos com um problema de energia elétrica, mas dá uma olhada como está isso, olha lá. Tudo tomado, tudo lotado, impressionante, como o pessoal curte e curte bastante jogos de tabuleiro. E são vários, né? Tem hambúrguer, tem pastel, tem hot dog, mas o forte realmente são os jogos de tabuleiro. E a gente fica muito mais, muito feliz mesmo, porque está ao vendo aí, né? Todas as mesas tomadas, todas as mesas lotadas, e sempre tem um joguinho diferente, né? Esse aqui é um carro-chefe, que é o dominó. Sempre muitas mesas aqui para o dominó. Os nossos jogos gigantes, dá uma olhada aí. Tem ludo, tem velha, tem dama, olha que legal. Estamos melhorando a estrutura cada vez mais na parceria bacana. Ó, nosso parceiraço aqui, Coca-Cola. Essa semana teremos a ativação da Monstra. Já já eu vou chegar lá no espaço dedicado à Monstra. E outros jogos, estamos montando aí uma estrutura legal para fazer. É claro, todo mundo muito feliz. Essa é a proposta. Nessa semana, é uma semana mais curta, que é uma semana até quinta-feira, nós temos um ponto facultativo. Nós estamos aqui utilizando o espaço juntamente com o pessoal do ICOMP, né? O Super Tech Week 3 está aqui, nesse espaço junto conosco. A gente está, como sempre faz, sempre dividindo o espaço com outras iniciativas. E essa semana é a semana do Super Tech Week 3. O pessoal está aí mostrando trabalhos, trabalhos importantes. Estamos com um problema sério, que é a energia elétrica. Infelizmente está faltando e aí acaba atrapalhando bastante. E você está vendo aqui a ideia. Aqui são as exposições, são trabalhos científicos, são expostos aqui pelos professores e alunos. O pessoal do ICOMP, que manda muito bem, curso altamente qualificado. E aí, mais jogos que fazem a diferença. O Pebolim, estamos hoje com três mesas, estamos tentando adquirir mais mesas. Porque isso sempre é sucesso, sempre lotado. Olha que bacana. Sempre, sempre muita gente participando. E o outro, o tênis de mesa aqui. Já estão aparecendo aqui alguns campeões, hein? Gente muito, muito boa. Já aí jogando nas nossas mesas. E é legal porque não para de crescer o número de adeptos. Nessa edição, nós temos algo diferente, que é o karaokê. Olha aí, a estrutura do karaokê. Com arquibancada, o pessoal vem para cá, pega o microfone, manda ver. Fica tudo à disposição. Ninguém paga absolutamente nada para isso. Aí toda a estrutura montada. E temos também a estrutura do Just Dance. Just Dance, que não está acontecendo agora por falta de energia elétrica. O pessoal coloca aqui, aqui à frente, alguns dançam, fazem a sua performance. E o pessoal, ali nas arquibancadas, senta e aprecia e curte bastante, né? Como você já sabe, os nossos parceiros são os nossos apoiadores. E olha lá, é tênis o tempo todo. O tênis não para. O pessoal não sossega um minuto. São várias mesas excelentes. Essa daqui é uma mesa da Monster Energy. Essa ativação dessa semana será da Energy. Aqui uma mesa da Coca-Cola. Olha aí, tem xadrez. Tem um espaço xadrez agora. O Ítalo estava me contando agora. E agora nós temos um espaço xadrez que também faz um sucesso muito grande. Ali a mesa do Centro da Lumina, GMD. Sempre é muito bom destacar e agradecer aos nossos apoiadores. Esse espaço aqui é o espaço do xadrez. Semana passada está sendo utilizado para isso. E aqui, olha aí. Opa! A Monster Energy trouxe alguns produtos. E esses produtos são utilizados exatamente para a gente dar de premiação para o pessoal que participa dos nossos torneios. São vários torneios e a gente fica muito contente de poder ver a felicidade da garotada participando e sempre muito ativa e atenta. O que a gente tem que lamentar hoje, nesse dia 3, é a ausência de energia. Agora estava ministrando aula, nós tivemos esse probleminha lá. E aí acaba realmente comprometendo um pouquinho. Mas, não faltam alternativas. E a coisa vai andando dessa 44ª edição da Vila Lourdes. Vila Lourdes que manda muito bem. A gente atende aí de 10 a 15 mil pessoas por semana. Essa semana é uma semana mais curta. Mas, de qualquer forma, até quarta-feira você é nosso convidado. A gente está aqui no Centro de Convivência do Setor Norte da UFAM. E chega aí, quer aprender a jogar. A gente vai ensinar você e você, é claro, vai sair daqui feliz da vida. Porque essa é a proposta da Vila Lourdes. Beleza? Amanhã estamos aqui. Quarta-feira estaremos aqui e na quinta para tudo. Porque tem ponto facultativo. E aí, evidentemente, não dá para fazer absolutamente nada. De sexta-feira é sexta-feira santo. Olha lá como é que está bonito. Beleza? Vem para cá. Você é nosso convidado. Forte abraço a todos. Gratidão. Dias melhores virão. Até mais.